A 13 de maio da Goatia, o céu aparece na Visei Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A 13 de maio da Goatia, o céu aparece na Visei Maria. A 13 de maio da Goatia, o céu aparece na Visei Maria. Ave, ave, ave 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 Maria Ave, 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 ave Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau.